Bom dia, aliás, boa tarde, boa tarde, mais um vlog pra vocês diretamente. De Nova York, preparando pra um brunch. Resolvi começar um vlog novo, não sabia se ia vlogar hoje ou não, mas acordou um dia lindo. Hi! Como tá um dia lindo, a temperatura ótima, tá uns 20 graus, e eu fiquei feliz, eu resolvi dar um tapa nessa face e sair pra fazer um brunch. Vim primeiro aqui no Daily Prevision, desse café que eu adoro. Pegar um chazinho gelado. Hoje eu não fui no Starbucks, resolvi diferenciar, inclusive eu amo muito esse café, mas o Starbucks é sempre mais perto pra mim, então geralmente eu vou no Starbucks mesmo, mas hoje tá um dia lindo, eu resolvi andar e... E? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sentamos aqui no Madison Square Park, na frente de um Shake Shack, já tô quase pegando um hambúrguer. Aí encontrei a Gabi, que tava em outro lugar. Aí ele tem um Shake Shack, tem um cara tocando saxofone lá no fundo. Não consigo mostrar agora. Olha que linda aquela cerejeira. Tá todo florido o parque. Ali, ó, aquele prédio é um Italy. Aí tem o restaurante, tem o mercado. E esse prédio é o Flatiron Building, que há anos e anos e anos já tá coberto. Mas diz que vai acabar essa reforma logo logo. E ali temos o Empire State Building, esse péssimo prédio que a cidade permitiu construir na frente dele. Porque antes, aqui passa a 5ª avenida e tinha uma das vistas mais lindas do Empire State. E agora esse prédio tá cobrindo. Sentados aqui. Bom, meu livrinho tá ali na minha frente. Até agora eu não toquei nele, porque eu tô só... Vivendo a vida. Vivendo a vida. E aí, eu tô na frente do New York Dation, nesse hotel aqui. E nesse hotel eu tenho muitas memórias com o João, meu amigo, e com a Júlia, nossa amiga. João e Júlia, shout out. Eu trouxe conteúdos postais pra escrever mais alguns pra vocês, aproveitar que eu tô sentada numa mesinha aqui hoje. E lembrando que eu sempre seleciono pessoas dos comentários das minhas fotos no Instagram. Então, quem curte, comenta as fotos. Eu tô sempre selecionando pessoas pra mandar postais ou de Nova York ou de onde eles estiverem no mundo. A gente tava brincando, né? A gente tava fazendo uns joguinhos de desafio do TikTok. De, tipo assim, eles falaram o nome da música da Taylor e a gente tem que cantar o começo. E a gente tava lutando, tá? A gente não tava muito bem não. É muito difícil lembrar a primeira frase. E ainda mais na pressão. Aí agora a gente vai assistir o clipe de All Too Well. O filme. É. Mais respeito a poeta. É filme. E ela dirigiu em poeta e diretora, né? Poeta e diretora, escritora, storyteller, narradora. Atriz. É. Cantora. Aham. Você tem que respeitar. É. Como diria a Bel Rodrigues. Girl Dinner. Cara, Girl Dinner deprê. Tipo, a gente tá vendo as músicas mais deprê. E comendo burrata. Muito felizes. Vendo meme de cachorro. E o nosso Girl Dinner tá literalmente dando burrata, pesto, torradinha. Torradinha assim, né? Não é nem torrada feita em casa. É assim. Crackers e tomate. E ouvindo as músicas mais depressivas da Taylor Swift. É. E vendo meme de cachorro também. Mas eu vou fazer uma coisa alegre agora. Eu vou fazer uma coisa muito estrondosa. De tipo, party. Mas depois dessa. Vou viver com a Kadaite. Ah, tá. A gente tem que acasar a música primeiro. A gente fica alegre. Tá. Oi, do dia seguinte. Voltamos e reaparecemos. Hoje a gente tá aparecendo mais tarde um pouco. Peguei a câmera, aliás, do celular um pouquinho mais tarde. Porque fizemos várias coisas. Mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa. A gente acabou de gravar um unboxing pro... Não sei se pro Instagram, talvez. E pro TikTok. Porque a gente fez uma compra de gêmeas. Gente. Olha as nossas botas gêmeas. A Gabi tem de cano alto. E o meu com cano um pouco mais baixo. E as cores diferentes. Mas a gente achou que a gente precisava ser gêmeas. Ai, olha só. Olha que lindo. O detalhe na frente. Super discreto. Eu amei que é da mesma cor. Exato. Que é a bota. Que é aparecendo muito. Dá pra usar tranquilo. Mas conta nos comentários o que vocês acharam. E se vocês gostam de sair de gêmeas com as suas amigas. Eu amo sair de gêmeas. Mas você é muito animada. Você é mara. Você trouxe o seu salto? O da Jimmy Choo? Não. Mas depois eu trago. Tá bom. Na próxima. Porque a gente tem um salto também que é de gêmeas. E a gente não colocou juntas, eu acho. Não. Ainda não. Eva. Ah, tô muito animada. E aí agora nós vamos no mercado. Comprar mantimentos. Porque a gente quer continuar cozinhando muito em casa. Pra não decepcionar vocês. Já colocamos as nossas botinhas combinando. E vamos sair assim pra tomar um chá ou alguma coisa na rua. Gente, olha a diferença. Tipo, é muito engraçado. Olha a cor da minha barriga. E a cor do meu... Como chama isso? Colo. Colo. Não importa o que eu faça. Quanto protetor eu aplique. Eu sempre bronzeio aqui. No braço. Aqui. Mas a minha barriga. Parece que não consegue bronzear. Viamos aqui no Pizelino. Que vocês sabem que eu amo. Que é um bar e café. Eu amo chocolate quente. Aqui não tem nada a ver tomar chocolate quente nesse tempo. Mas... E a vontade. Aí também vou comer alguma coisinha que tô com fome. E a Gabi vai conhecer. Sanduichinha de prosciutto. Gabi também pediu os mesmos. Aguinha com gás. Orgulho de vocês. Eu quero dar a aguinha. Gostou? É bom, né? E esse pequeno velho. O melhor chocolate quente do mundo. Tá quente? Tá quente? Tá quente. Gostou? Gostou. Gostou. Gostou? 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 Bom dia Vim pro parque Aproveitei mais um dia de sol maravilhoso Ih, meu brinco tá saindo O dia tá muito lindo Tá todo mundo aqui no parque, juro, tá muito cheio Tem esse lugar que é um gramado Super aberto No meio do parque E a galera tá realmente tomando sol Tá todo mundo de biquíni com as cangas estendidas Lendo um livrinho Aí eu trouxe o meu também Trouxe um chá gelado Um óculos de sol E vou ficar curtindo A cidade muda toda Quando o sol chega, é impressionante As pessoas ficam com mais energia Ficam alegres As ruas ficam lotadas Eu amo essa energia Olha isso E tá a temperatura perfeita Tá bem sol Mas não tá tão quente Tá uma delícia E com essa vista pros prédios De Manhattan Eu amo tanto Música 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 Olha só, tá dando pra ver a lua no céu. Que lindo. Tem um cachorrinho ali muito engraçado, ele fica correndo loucamente pelo parque. Aí volta pro tom, aí corre e volta. Olha, é muito fofo. E ele comprometa todo mundo que aparece no caminho dele. E as zoomies, em inglês a gente chama isso de zoomies, quando o cachorro fica correndo loucamente. Eu tô lendo esse livro da Kristen Hanna. Vocês lembram que eu fui no evento de lançamento desse livro? E eu tô demorando muito a ler. Não que eu esteja lendo sempre e demorando, mas eu fico dias sem ler. Porque tem muita coisa acontecendo, viagem e tal. E essa é a primeira vez que eu tô lendo um livro dela há cinco mais tempo. Porque os outros eu devorei de ansiedade. E eu acho que eu tô numa fase da minha vida... Já tem uns dois anos que eu não leio o livro dela, que esse lançou recentemente, né? Então não tinha um novo. Mas eu acho que eu tô numa fase muito tranquila e serena. Então eu tô lendo aos poucos e tô amando. É uma experiência totalmente diferente. Mas novamente, eu super recomendo os livros dela. São livros de ficção histórica. Romances de ficção histórica eu amo muito. Eles são, assim, viciantes. Olha o que eu encontrei. Gabi tava fazendo comprinhas. Aliás, ela tava olhando umas coisas que ela tava namorando numa loja. Exato, mas não rolou não. E aí nós vamos almoçar agora. E é um dia muito especial, porque a gente tá antecipando esse almoço. Essa refeição nesse restaurante. A maioria é free dog, a orelhona. Então a gente tá antecipando esse almoço há um tempão. Que é na plataforma de churrascaria. E eu não sei se a gente já contou esse caso aqui. De caso, não, esse fato. Mas a Gabi é uma máquina de comer carne. É, a gente. Então a gente tava esperando um dia que ela tivesse com muita fome. Pra gente, né? Na churrascaria da prejuízo. Então, hoje só desde quatro. Eu comi onze só. Só da última. Só vai bolar um prejuízo. E, tipo, é importante a gente balancear. Porque geralmente eu dou prejuízo pra mim mesma na churrascaria. Porque eu não corro muita carne. Então a gente tem que ir no dia que ela vai conseguir destruir o lugar. See you later, Central Park. Chegamos aqui na plataforma, gente. Isso aqui é vida. Exatamente. É bom, amor. Obrigada. É boa. Minimalismo. Carroço, feijão. Vinagrete, farofa, sem banana. Polenta, linguiça e franguinho. Já tô vendo vocês rindo de mim que eu tô comendo linguiça e frango na churrascaria. Mas sim, gente. Essas são minhas preferências. Eu não sou a pessoa mais da carne vermelha do mundo. Eu vou comer picanha e tal. Mas eu amo linguiça. Salgadinho. É mal passado, por favor. Não, não, é more rare. More rare? É more rare. Ok. Mal passado. Thank you. Can I have some rare too? Thank you. You're welcome. Obrigada. De nada. Obrigada. De nada. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Não, não posso. Obrigada. Eu infelizmente ou já acabei ou tô dando meu primeiro break. Depois daquele meu primeiro prato que eu mostrei. Mas não se preocupem que a vencedora está apenas começando. Pois é, galera. Você chegou uma macarrão agora? Obrigada. Obrigada, por favor. Obrigada. É para eu pão? É, por favor. Obrigada. 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 Árabeira. 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 É má-laa própria. Árabeira. Árabeira vai na casa. Adabzione. Oi! Bom, hoje vai lançar o novo álbum da Taylor Então as meninas vêm aqui pra casa Vêm várias amigas nossas e aí Pra celebrar, a gente tá fazendo um bolinho De novo Eu deixei a Gabi tomar as rédeas hoje Da mistura toda dos ingredientes Eu tô colocando aqui na forma, que eu untei E já vou botar no forno E olha só, é de coração de novo Essas formas são meio complicadas Porque elas são bem molengas Então pra colocar e pra tirar do forno É assim, um malabarismo Mas deu tudo certo, agora é 25 minutos Vou colocar aqui no relógio 25 E a gente vai tirar Eu preciso sempre Lavar tudo que eu uso imediatamente Porque eu tenho muito mais preguiça de Lavar a louça Que eu deixo acumular Então quando o outro bolo Passa A gente já vai Lavando Uma hora depois Já temos os dois Bolos aqui Esse aqui eu cortei a tampa Pra ficar retinho Que eu vou colocar esse por cima Isso aqui é as partes da tampa Que eu tô Beliscando Inclusive Fui comprar leite condensado Pra fazer brigadeiro Já tamo aqui colocando O brigadeiro Ele ficou mais grosso Do que eu gostaria A cobertura de brigadeiro Mas Fica pra próxima O molinho E aí Vamos colocar o segundo andar do bolo E rezar pra não Quebrar E pra ficar Certinho Gostei Cada bolo Tá ficando melhor Do que o anterior Eu chamo E agora Muito brigadeiro Em cima do bolo E é isso minha gente Já já a gente mostra pra vocês O produto final Prontinho Mais um bolo de coração Pra conta E tomara que esteja gostoso Cheei Tchau! Eu sou dessas também! Vai tocar? Vai tocar? Obrigada! Explicando o lore da Taylor Swift pra Carol É uma tinipe É uma tinipe É uma tinipe É importante E ela chegou E ela chegou Aí ela chegou e falou assim, ó, você se emociona, ó, ela vai comer isso, tudo que já falaram dela. Não vai comer bolo? Claro que eu vou. Isso é brigadeiro real? É. Gente, que loucura. Eu quero muito. Pode servir. Tem que fazer o pedido. É da Lari. Ela investiu. Mas onde você comprou ela? É no Etsy. Ah, cara. Não, foi lá no dia. Porque eu lembro que o dia só tinha um... Todo mundo pronta. Gente, aumenta aí, eu quero ficar aí. Ai, desculpa. Eu tô tentando pegar o nerd, você não tá pegando. Não, tudo bem. Não vai, não vai. Tchau, 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 tchau. Eu tô tentando. Tá, mas essa vai ser boa. Track 5. Track 5. Here we go. Essa é com o nerd. Música, que ferro. É sombra. Tem tipo uma em cima já, né? Não, tá muito boa essa. Para tudo, Larissa do futuro aqui fazendo um corte, um anúncio na programação de vocês. Acabei de perceber, olhando os vídeos, que uma parte desse vlog se perdeu e eu não sei pra onde foi. Ficou solta por aí. Então, tô só interrompendo pra dizer que o que aconteceu agora, depois desse lançamento inicial do álbum, a Taylor anunciou, às duas da manhã, que o Tortured Poets Department é um álbum duplo e lançou mais umas 15 ou 16 músicas, 15 eu acho, pra complementar o álbum. Gente, tô gostando dessa. Chloe, ou Sam, ou Sofia, ou Marcus. Gente, tem uma música que chama Thank You, Amy, mas as letras maiúsculas, só letram Kim. Kim, de Kim Kardashian. Vamos ver. Tô nervosa. Gente, ela falou F, eu. Tô chocada. Para. Pausar. Eu tô chocada. Ela tá doida. Ela falou da North. Escutando a música dela. Eu tô chocada. Gente, me fala se vocês escutaram. Vocês ficaram chocados. Como eu tô. Depois dessa, eu vou até me encostar aqui, pra ouvir o resto. Corta pra vários dias depois. Vocês estavam me perguntando sobre a minha opinião sobre esse álbum da Taylor. Então, eu deixei passar uns dias pra eu refletir, conseguir realmente pensar nas músicas, no álbum como um todo e vir aqui falar com vocês. Então, eu vou fazer isso enquanto eu passo meu skincare. Hoje eu vou fazer uma rotina mais ou menos diferente, que ultimamente eu tô passando muito os produtos da Kodaly só. Mas, de vez em quando, eu gosto de dar um sustinho na pele e passar umas coisas diferentes. Então, hoje eu vou usar a maioria de produtos japoneses que eu comprei na minha viagem de Tóquio do ano passado e ainda tô usando. Porque eu gostei muito. Eu já lavei meu rosto no banho com esse cleanser aqui, ó. Kiana Baking Soda Face Foam. E aí, agora, a primeira coisa que eu vou fazer, isso aqui não é japonês não, mas é um de todos os dias também. Lotion P50 da Biologique Recherche. Que também é um produto, sim, chave na minha rotina de skincare já há uns 10 anos. Tá, vamos falar sobre o álbum da Taylor. Gente, a princípio, eu não gostei nada. Lá o álbum novo, vou ser muito sincera. Quando eu ouvi as primeiras músicas, eu até falei, ah, gostei dessa, gostei dela, gostei de Fortnite, que era a primeira. Gostei de Search Your Paws Department, que é a segunda. E aí, a partir da terceira, quarta e quinta, eu comecei a achar o som do álbum muito monótono. Eu achei todas as músicas do mesmo som, muito iguais. Me lembrou muito de Midnight's misturado com, sei lá. Achei que teve um pouquinho de Evermore e Folklore, mas é um som que eu não sei descrever. Eu não sou, assim, muito conhecedora de produção musical, mas eu achei muito monótono. Aí, eu tava um pouco decepcionada. Eu tinha ouvido, né, as primeiras 15 músicas. Quando foi duas da manhã, Essência da Kodali, também passo sempre. Mas aí, duas da manhã, quando eu já tava meio decepcionada. Antes disso, na verdade, vamos falar sobre o meu gosto musical, principalmente no que diz respeito à Taylor. Eu amo a Taylor, sou fã dela, desde o primeiro álbum. Eu acho que foi em 2006 ou 2007 que eu ouvi Our Song pela primeira vez. Foi a primeira música que eu ouvi dela. Inclusive, é uma história meio estranha. Sobre como eu ouvi a primeira vez, como eu descobri. Eu acho que eu tinha 13 anos. Mas eu conto outro dia essa história. Então, eu amo os começos, as raízes dela. O som dela quando ela cantava country. Aí, depois, virou country pop. Então, os meus CDs preferidos dela são Fearless, que é o segundo. Red, que é o quarto. E eu amo Folklore, que é já o mais recente. Mas, pra vocês terem noção, eu gostava de quando ela era mais country pop. Óbvio que eu ainda amo, mas os meus preferidos são os álbuns naqueles gêneros. E aí, o meu sonho é que ela volte a soar um pouco mais pop. Eu não sei se ela voltaria pro Clown, mas seria também um sonho realizado. Mas, enfim, aí duas da manhã, saiu A Surpresa, que era um álbum duplo. Então, saiu a segunda metade das músicas. Essa parte eu já gostei bem mais. Eu achei que tinha um som mais diferente. Eu achei as músicas menos monótonas, mais individualmente diferentes umas das outras. Olha, eu vou passar esse hidratante. Aqua Label, Multi Aqua Bomb. Não sei se eu consigo mostrar bem a textura pra vocês aqui no vídeo. Mas é uma textura muito interessante. É meio fosco, eu não sei explicar. Parece uma gelatina. Não, não sei. E aí, eu tive a bela surpresa, que foi a música Thank You Amy. Que, pra quem conhece a história da treta dela com a Kim Kardashian e com Kanye West e com a família toda. É uma música que diz respeito a isso. E eu achei muito bom. Eu amei. Os dias foram passando. Eu já ouvi o álbum várias vezes e eu tô escutando bem mais. Lendo as letras das músicas e entendendo melhor. E aí, agora as coisas estão fazendo mais sentido. Eu já tô compreendendo um pouco mais as músicas. Eu tô conseguindo diferenciar elas mais um pouco. Apesar de ainda achar que o som de todas é meio parecido. Creme de olhos é esse. Não me pensam pra dizer o nome, porque dá tudo em japonês. Eu só sei que é premium, alguma coisa. Aliás, isso aqui é... Eu acho que é japonês. Colocasse um pouquinho, assim, no olho. Mas agora eu tô gostando um pouco mais, sim. E cada vez que eu escuto as músicas, eu começo a gostar mais um pouquinho. Mas, assim, definitivamente não é o meu álbum preferido. Da Taylor. Porque Midnight é um álbum... O anterior é um álbum que eu não amo também. Eu amo muito algumas músicas. Eu amo You're Losing Me, What If Could Have, Should Have e It's Different. E tem mais umas que eu gosto também, mas, no geral, não é um álbum que eu amo. Eu acho que esse, talvez, tenha potencial pra eu gostar um pouco mais que Midnight. Vamos ver. Mas me conta também o que vocês acharam pra vocês que gostam da Taylor. Coloca nos comentários. Me dê a opinião de vocês. Que eu quero saber se vocês concordam comigo, se vocês amaram. Eu ia passar... Cadê a máscara? Eu ia passar essa máscara, que é uma máscara pra passar a noite. De dormir mesmo com ela. Eu não vou se tirar de manhã. Mas eu acho que não vou passar, não. Que eu passei, acho que antes de ontem, já. E eu já tô bem satisfeita. Aí, agora, Laneige nos lábios. E vou estar pronta. Pra dormir. Tô bem hidratada. Tô pronta. E, gente, vou terminar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, como sempre, amei estar com vocês. Me contem aí nos comentários o que vocês estão achando. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E não esqueçam, por favor, de curtir esse vídeo. Pra eu saber que vocês estão gostando. Amo vocês. E a gente se vê semana que vem.